Música 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 A CIDADE NO BRASIL Minha Senhor, minha Senhor, Deus abençoe. Minha Senhor, minha Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Viva Senhor, já significa sardis. Viva! 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 Meu Coração já me abençoe. Paz, esse coração está permanente de mim. Que dá, Senhor, que dá, Senhor, o meu amado Deus. Meu Coração já me abençoe. Meu Coração já me abençoe.